E ainda no interesse público. Em setembro é comemorado o Dia da Amazônia, um bioma que guarda a maior floresta tropical do planeta, que pede atenção e cuidados para preservarmos esse que é um dos maiores tesouros nacionais. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, o Ministério Público Federal aciona a justiça. Para impedir a extração de minério de forma ilegal, que está devastando uma ilha no meio do Rio São Francisco. A ação do Ministério Público Federal agiliza a demarcação da maior reserva natural do Rio Grande do Sul. Ação do Ministério Público Federal agiliza a demarcação da maior reserva natural do Rio Grande do Sul. Ação do Ministério Público Federal agiliza a demarcação da maior reserva natural do Rio Grande do Sul. Obrigado.